A música assombra, o ritmo no ar Um animal que ronda, um velho no mar Eu saio dos teus olhos, eu rolo pelo chão Feito um amor que queima, magia negra, ser o sal Como uma delação, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além Tô perto das tentas, tão longe por mim Para mim te dividir, no fundo o prazer, o amor e o poder Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem, tocando sonhos, fora da lei Eu saio, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além Tão perto das tentas, tão longe por mim A gente dividir, no fundo o prazer, o amor e o poder A música assombra, o ritmo no ar Um animal que ronda, um velho no ar Por uma delação, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além Tão perto das tentas, tão longe por mim Afim de dividir, no fundo o prazer, o amor e o poder Eu aqui achando que tava abalando E vocês... Por favor, né? Eu ouvi dez anos da minha vida que eu não falo porra nenhuma Aí agora eu mando ver e vocês não fazem um barulho Como uma deusa, você me mantém E as coisas que você me diz, me levam além Toma! Toma!